Empresários interessados em empréstimos ou em refinanciar dívidas vão contar com mais recursos e facilidades do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, BNDES. As ações fazem parte das medidas anunciadas pelo governo na semana passada para incentivar o crédito no país. Nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro saber os detalhes com a repórter Carolina Rocha. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A apresentação detalhou a contribuição do BNDES para as empresas enfrentarem os desafios de 2016. São quatro medidas gerais que trazem o barateamento de juros e a ampliação do prazo de pagamento de empréstimos tomados nas linhas de crédito do banco. A primeira medida é voltada para capital de giro, ou seja, para financiar operações diárias das empresas, como pagamento de salários, fornecedores e impostos, por exemplo. A novidade do BNDES são taxas de juros menores que variam conforme o tamanho da empresa. Menor taxa para micro e pequenas empresas. São cinco bilhões de reais para esses empréstimos. A segunda medida é um apoio para a produção de empresas que exportam principalmente bens de capital, que são peças, máquinas e equipamentos utilizados para a fabricação de outros produtos. O objetivo é tornar os produtos brasileiros mais competitivos lá fora. São quatro bilhões para essa linha. A terceira medida é para o refinanciamento de parcelas de empresas que tomaram empréstimos para comprar máquinas e equipamentos via PSI, o programa BNDES de sustentação de investimento. Parcelas que estão para vencer vão poder ser pagas ao final do contrato, novamente parceladas. No total, o BNDES pretende refinanciar até 15 bilhões de reais. E, por último, o banco quer estimular com 2 bilhões de reais e a redução de juros o financiamento da compra de equipamentos que gastam pouca energia e poluem menos, por exemplo, veículos híbrido elétricos, por meio do Finami. O cartão BNDES utilizado por pequenos e médios empresários para a compra de máquinas e equipamentos também teve o prazo de pagamento ampliado. Foi de 48 meses para 60 meses. Segundo o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, essas medidas olham de maneira prioritária para os pequenos empreendimentos, seguem as leis de mercado e não tem risco de inadimplência. Essas iniciativas atendem a prudência bancária, vamos fazer isso dentro de regras de prudência, e, entretanto, ajudam ou a minorar dificuldades enfrentadas pelo sistema empresarial ou a abrir caminhos para a recuperação da economia. O presidente também lembrou que o Fundo Garantidor de Investimentos do BNDES, o FGI, continua funcionando e que é um importante instrumento para facilitar o crédito de micro, pequenas e médias empresas, microempreendedores individuais e até caminhoneiros autônomos, porque oferece as garantias exigidas pelos bancos quando tomam empréstimos, o que acaba aí barateando os juros. Todas essas medidas detalhadas hoje estão sendo passadas para os bancos, privados e públicos e devem estar disponíveis nas próximas semanas. Renata? Obrigada pelas informações, Carolina, ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada.